Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Valtteri aqui na área trazendo mais um vídeo ajudando vocês no emagrecimento, tá? Tô aqui trazendo quatro frutas que vão ajudar vocês, tá? A queima um pouquinho de gordura, né? Você que porra, né? Tá pegando pesado na feijuca, naquele dogão, naquela pizza final de semana, que tá decidido, né? A partir de agora a fazer uma boa dieta, ter bons hábitos alimentares, é consumir frutas, né? Que vão ajudar vocês, né? Em prol do seu desenvolvimento, né? A primeira fruta dessa lista é o limão, né? O limão médio, ele tem em média de 22 calorias. Ele ajuda a emagrecer porque ele é um diurético, né? E ele é um antioxidante, ajudando, né? A eliminar toxinas que causam celulite e inchaço. E também é rico em vitamina C, né? Que colabora pra queima de gordura. Então, inclua limão, né? Nas suas manhãs. Vou deixar aqui no card o vídeo pra vocês assistirem depois que vocês terminarem esse vídeo aqui, certo? Que eu falo mais sobre o limão, sobre os benefícios dele, né? Até um ritualzinho aí que eu tenho todos os dias referente ao uso do limão. Então, depois do vídeo, vocês correm lá no card. Eu vou deixar aqui também o link do vídeo na descrição. E vocês vejam lá o vídeo, fechou? A segunda fruta dessa lista é a maçã. Pela pouca quantidade de açúcar que ela tem. Uma maçã, em média, ela tem 50 calorias. O legal da maçã é que ela tem bastante fibra, né? Que vai ajudar na saciedade. Ah, e o legal da maçã é que ela também ajuda, né? A controlar os níveis de colesterol bom e ruim. Ah, e também pelo fato, né? Da maçã conter fibras, né? Ela vai te ajudar na digestão também. A terceira fruta dessa lista é o morango, por ele conter um índice glicêmico baixo. Ele também, né? Tem uma grande quantidade de água. E o morango, ele tem uma quantidade de calorias muito baixa. Pra você ter noção, 100 gramas de morango é equivalente a 33 calorias. Somente 33 calorias. Então, ele é interessante você estar consumindo também. Ele também tá nessa lista, né? De frutas que emagrecem. Porque ele é rico em vitamina C, né? Que ajuda na queima dos ácidos gráficos. Ácidos graxos. É... É... Ai, caramba. Ácidos graxos. 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 Ácidos graxos. E ele colabora, né? Na queima dos ácidos graxos. Ah, velho. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu não sei. Se eu tenho uma língua presa. Eu não sei qual é a minha dificuldade. Vou passar numa fono. Mas eu não consigo pronunciar. Eu acho que é graxos. Graxos. Sei lá. Vocês entenderam, né? E a quarta fruta dessa lista é a pera, tá? Uma pera tem, em média, 55 calorias. O mais interessante da pera é a grande quantidade de fibras que ela tem, né? Que ela vai te ajudar na saciedade. Então é interessante você estar, por exemplo, comendo a pera antes do almoço, antes da janta, né? Que são as principais refeições, né? E são as refeições que a galera costuma abusar mais. Pela quantidade de fibras, ela também vai ajudar no processo digestório. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aqui na descrição quais dessas quatro frutas vocês gostam mais, vocês consomem mais, tá? Eu, particularmente, gosto da maçã. Meu, maçã é sensacional. Dá pra você comer no açaí, dá pra você fazer um suco de maçã, certo? Apesar que tem um suquinho de marango... De marango. Apesar que um suquinho de morango também é interessante, mas eu curto maçã. Me diz aí, vocês gostam do quê? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo. Tamo junto e até a próxima. É nóis!